Do Complexo Do Complexo Do Complexo Com sombra 027 você curte dançar Com a noite também De ratabe, de tão gostosa Se ela é da pá, de dar treinada Enche pra minha mente, sabe quem não dá em nada Se rolou pra gente, se será safada Com a noite, se fraque, já milahui a lé Se rolede dançar De skate à Plata Se t��c 깡 Se tê startup Se tê startups Se tê startups Se tê startup Se tê startups Eıl deve propor Se tê startup Se tê startups E a botan Você está curtindo o som do 027 Amelhado, estado Amelhado, estado Amelhado, estado